Música No Líderes, entrevistaremos uma das mentes mais brilhantes dos nossos tempos, Juan Martín Maldacena, doutor em Física pela Universidade de Princeton. Eu fiz dois anos na UBA, depois fiz quatro anos no Balseiro. Ele visitou Buenos Aires para receber o prêmio Conex de Brilhante. Para mim é um grande honro, dado todos os demais que o han recebido. Vamos conhecer a sua grande descoberta, a teoria de cordas. A teoria de cordas é uma teoria que trata de dizer qual é a versão quântica do espaço-tempo. Por que ele afirma que o universo nasceu há 13 bilhões de anos? Que, bueno, parece ser um tempo grande, mas tem que considerar que a Terra tem 4 mil milhões de anos. O que pensa sobre a teoria do Big Bang, os buracos negros e o conceito de tempo e espaço? Bueno, o espaço são as direções nas quais nos podemos mover. O tempo é o que mede um relógio, é a melhor definição do tempo. Em uma entrevista exclusiva para o Líderes. Aqui no Líderes, apresentado por Cecília Lucia Puig. Canto é o que é a Terra? Canto é o que é o que é o que eu amo a tira? Eu comecei aqui na cidade de Buenos Aires. Que hacían tus pais? Meu pai tem uma empresa de ascensores. De instalação de ascensores. E minha mãe é tradutora de inglês, mas também o ajuda ele com a companhia. Você lembrou o que queria ser quando era pequeno? Quando eu era pequeno, me interessava a tecnologia, me interessava a entender como funcionavam as coisas. Meu papo também se dedicava aos ascensores nessa época, e tinha muito entusiasmo por arreglar coisas, arreglar a roupa, arreglar a televisão. Você era um dos que gostava desarmar todos os produtos electrónicos e depois sobravam peças a hora de voltar a armá-los? Bom, às vezes sim, às vezes desarmava e armava, não tudo, mas sim, algumas vezes. Quando te diste conta que realmente te gostava a física e não a ingeniería? Bom, sempre me... Bom, me começou a gostar a matemática, a secundaria um pouco, e, bom, queria explorar um pouco o que era isso da física. Para muita gente é algo abstracto e misterioso, mas não é, é bastante concreto. E, bom, comecei a carreira de física para ver como era. Depois digo, bom, posso fazer a carreira de física, depois, ao sumo, me dedico a outra coisa. Mas, bom, me interessou e segui fazendo a física. Te recebiste de licenciado em física. Eu fiz dois anos na UBA, depois fiz quatro anos no Balseiro, e um se recebe de licenciado em física. E depois a carreira acadêmica conseguiu depois fazer um doctorado. Que importância teve a tua formação, a tua passada pela universidade pública e depois os estudos no Instituto Balseiro? Bom, a mim me gostou muito o que aprendi na universidade. Como sempre, a universidade pública tem muito bons professores, e o que quer aprender pode aprender muito. Também é desorganizada, houve huelgas todos os semestres. Quales eram as materiais que realmente descollabas? Bom, me gostaban as materiais de ciências, na secundaria, por exemplo, de física, matemática, biologia, química, todas esas me interessaban. Como surge a oportunidade de estudiar em Estados Unidos? Bom, ao terminar a licenciatura, depois tem que pensar se vai querer seguir fazendo o doctorado ou se vai dedicar a outras coisas, como seguir a industria privada, ou o que seja. E, bom, decidí fazer o doctorado, e uma possibilidade é fazer o doctorado no exterior. Há becas para fazer o doctorado em universidades no exterior. É um processo mais ou menos estándar de postularse e admitir, e, bom, isso foi o que fiz. Bom, planteás algo muito complexo como muito fácil, não? As becas, em geral, são muito exigentes. Que decide estudiar em Princeton? Bom, eu me postulé para distintas universidades, e, bom, me admitiram esta, que foi minha primeira eleição de todas maneras. E, bom, decidí ir. Quem foram os mentores? Bom, aqui na Argentina, tive um diretor de tesis de licenciatura, que foi Gerardo Aldazabal, com um professor, Toia é professor aí, no Instituto de Estudos, no Instituto Balseiro. E, bom, sempre realizado investigações sobre isso da gravedade cuántica, da teoría de cordas. Um par de anos antes de que fosse o director meu, havia regressado ao exterior, e venia com todas estas ideias, tratando de formar um grupo nesta área, não? Dentro do que é a física, em geral, quais foram os temas que captaram a tua atenção? Bom, muitos temas me foram gostando. Al principio, quando era estudante, por exemplo, me gostava bastante a óptica, porque, bom, é algo muito concreto, e aí tu não pode ver todas as coisas que não pode fazer. E, depois, bom, me foram interessando mais os temas da física fundamental, da física de partículas. As teorias de como é o espaço-tiempo, da gravedade, das teorias da materia, distancias muito pequenas. Vários dos temas que vos abordás, também os tratou Newton, Copérnico, Einstein. A física é algo que evoluciona constantemente, ou podemos dizer que os principios fundamentais se mantêm iguales? Não, vai mudando e evolucionando. Há vezes que há grandes saltos, não? Quales foram os grandes saltos na evolução da física? Bom, há todos os grandes saltos históricos. Entender que está o sistema solar, as estrelas, que estão muito mais longe que o resto dos planetas. Há uma grande quantidade de espaço, que foi uma surpresa. Quando Aristarco dizia que o Sol viajava, que a Terra viajava ao redor do Sol, dizia que não pode ser, porque senão veríamos as estrelas moverse. Não pode ser o universo tão grande. E depois, se entendia que podia ser tão grande. E talvez uma das surpresas que se segue mantenendo é que o grande parece ser o universo. E depois, se viu que há galáxias, além de nossa galáxia, isso já no siglo XX. E que o universo é realmente bastante grande. E agora se pode ver os comienzos do universo através da radiação cósmica de fundo. E uma das surpresas é que o universo teve um princípio, teve uma época em que era muito mais simples do que é agora. Ou seja, toda a complexidade que vemos no universo não existia no princípio. O princípio era como um gas sumamente uniforme, com muito pequenas e homogeneidades. e, a partir disso, se foi expandindo, se foi enfriando. E regiões onde havia um pouco mais de materia se foram colapsando por a força gravitatoria, porque sentia mais atracção. Como havia mais materia, se atraía mais. a força gravitatoria, que diz que as distintas partículas se atraem, foram colapsando, formando estrelas, formando galáxias, etc. Podemos ter uma ideia de... em que momento nasce o universo? O universo tem 13 mil milhões de anos. Que, bom, parece ser um tempo grande, mas tem que considerar que a Terra tem 4 mil milhões de anos. Ou seja, que a Terra tem o ordem de um tercio do lado do universo. Como definirias o universo? Bom, o universo... Uno pode dizer tudo o que podemos ver. Então, o que podemos chamar o universo visible. A gente também fala de multiuniverso, que seriam as regiões que ainda não podemos ver, que estão mais longe do que podemos ver. Porque a velocidade da luz é finita, e isso faz que só podamos ver uma região do universo. Que é o tempo e o espaço para você? Bom, o espaço são as direções nas quais nos podemos mover. Há três direções. Isso é mais ou menos obvio para todo o mundo. O tempo é o que mede um relóg. É a melhor definição do tempo. O interessante é que todos os relógos medem o mesmo tempo, se estão em reposto. Mas também é interessante que se temos dois relógos em movimento, medem distinto tempo. Então, o espaço e o tempo estão relacionados. O que é tempo para um. Pode ser parte de espaço para outro. Então, por isso falamos do espaço-tiempo. E não só isso, mas que o espaço-tiempo não é plano, não é o que chamamos de euclídeo, mas pode ser deformado por a matéria. É curva. Então, dois relógos que estão a distintas alturas, distintas regiões de um campo gravitatorio, andam distinto. Por exemplo, um relóg aqui e um relóg aqui. Este relóg é de baixo anda um pouco mais despacio. Então, se você vive no piso de baixo do edificio, envejece um pouco menos. Nada mais que é uma quantidade muito pequena. Muito pequena. Você continuou desenvolvendo a Teoria de Cuerdas. E que consistiu este desenvolvimento? A Teoria de Cuerdas é uma teoria que trata de dizer qual é a versão quântica do espaço-tiempo. Antes de falar da Teoria de Cuerdas, devemos falar um pouco sobre a física quântica. Que são novas reglas da física que governam as coisas muito pequenas. São reglas probabilísticas. A física clássica, se uma parte de certas condições iniciales, sempre o sistema se comporta da mesma maneira. Porque na física quântica há um elemento de azar que é inherente à realidade. Não parece ser porque ignoramos coisas, mas é porque assim é a natureza. Então, a pergunta é como se comporta o espaço-tiempo quando colocamos este elemento de azar ou da mecânica quântica. Então, o espaço-tiempo não tendría uma forma fixa em todo instante, mas que haverá muitas possibilidades para as formas do espaço-tiempo. Esta teoría quântica é importante só em certas regiões, como no princípio do Big Bang ou no interior de agujeros negros. Para os efectos cotidianos, a teoría de Einstein é suficiente. E para a maior parte dos efectos cotidianos, a teoría de Newton também é suficiente. Então, as teorias da física vão abarcando cada vez mais e, às vezes, para fenômenos mais grandes ou mais lexanos, digamos, fazem falta teorias novas. Então, a teoría de cordas trata de explicar o princípio do Big Bang, o interior de agujeros negros, esse tipo de coisas. Se tiveras que compartilhar com a audiência, que significa o Big Bang, que dirias? O Big Bang é a teoría da cosmologia atual, que é a ideia de que o universo começou muito mais pequeno e mais caliente, e muito uniforme e muito simples ao princípio, e depois se foi expandindo de acordo com as ecuações de Einstein. E com essa expansão, depois se formaram as galáxias, etc. Dentro do que é o estudo da física cuántica, como te manejas? Trabajas só? Ou tens investigadores que formam parte do teu equipo? Minhas investigações são puramente teóricas, e, em certo sentido, é parecido à matemática. Estudamos matemáticamente teorias da física, ou tratando de expandir as teorias da física. E o método é ler artículos dos outros, falando com outra gente, escutando charlas, usando a computadora por aí para fazer algumas contas. Tu tarea de investigação se concentra especificamente na investigação básica, ou pensas em algum tipo de aplicação? A investigação é básica, e dentro do que é a investigação básica, é sumamente teórica, ou seja, que é básico dentro do básico, digamos. Por exemplo, não sei, investigação básica pode ser, tratar de entender, não sei, como se comportam as estrelas. A partir das investigações básicas se pode entender melhor a tecnologia. Às vezes, a tecnologia provoca questões mais básicas. É uma interrelação que há entre as duas coisas. E aí E aí